Oi, pessoal! Vamos falar de ditadura latino-americana? Sextou apresenta a primeira trama argentina a vencer o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, lançada nos últimos suspiros do regime ditatorial no país. A história oficial do diretor Luiz Puezo aborda um forte poder de denúncia e audácia para atacar pontos cruciais da censura e a insustentabilidade do regime. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Meu nome é Ana Lua e começa Mais um Sextou. Conhecida como a ditadura mais sanguinária da América do Sul, através de um golpe de Estado em 1976, o qual depôs a primeira mulher a ocupar a presidência de um país da América Latina, Isabelita Perón. O terror durou até 1983. Estima-se que mais de 30 mil pessoas tenham sido mortas pela opressão. O filme de 1985 conta a trajetória de Alicia, interpretada com impecabilidade por Norma Aleandra, uma professora de história alheia à realidade de seu país. E tudo muda quando ela reencontra sua velha amiga Ana, que acaba de retornar do exílio e a aproximação com os alunos. Alicia, alienada, passa a valorizar e compreender sua posição materna ao se identificar com a dor das mães da Praça de Maio, uma associação argentina das mães e avós que tiveram seus filhos assassinados ou desaparecidos durante o terrorismo de Estado. De acordo com a associação, as autoridades se apropriaram de pelo menos 500 bebês, muitos deles nascidos em centros de torturas, hospitais militares e delegacias. O diretor traz da narrativa eloquente aspectos vulneráveis da perseguição ideológica. O longa-metragem mostra o duro processo de conscientização da população sem apresentar cenas de torturas e espancamentos. Um filme imperdível. Também já foi premiado pelo Globo de Ouro, A Palma de Caines e em festivais na Alemanha e na Itália. Fica a esperança para que as novas e velhas gerações não se esqueçam. Nosso desejo é a história oficial. Ficamos por aqui. Fique em casa por você e por todos nós. Até a próxima.